João Caetano, o mestre, aprendiz do teatro brasileiro, feito no país. João Caetano, o rio de chaneiro, sul do teatro de brinquedo. Nasce o teatro de elite, vindo o teatro comercial. Quer ser dentro de um ambiente mágico, porque é artista da vontade. Amanhã não tem quase nada e continua. No rio de chaneiro, o pastor Paulo Carlos Magno lança um teatro de estudante no Brasil. Muitares como Romeu Julieta e Ramblin. Nasce aí o grande ator e intérprete Sérgio Cartoso.